Só os irmãos de quebrada, vagabundo vai mais longe que a NASA Tipo, tipo o rap das armas, baile de favela de copo na barra Olha como ela joga raba, ela joga raba Ela gosta de fazer no carro, como é bem nada Olha como a louca tá danada, para, para, para Olha ela quicando na minha vara, não, para, não, para, não, para Só com sol, vem de costas, ela bunda na minha cara Só os irmãos de quebrada, elas querem ficar peladas Olha que menina safada, ela quer tomar sarrada Toma, toma, toma Eu atiro o fogo, fogo espindo fogo, como um dragão no jogo, a fatale de bom Vila poupa é indo, indo, vendo, só seguindo, só seguindo no estado A senata, 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 a senata Hey, you, hey, onde cê tá, you, onde cê tá Tô de copão na mão, vem dela dança pelada Tipo, rap das armas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau